No dia em que você foi embora eu fiquei Sozinho olhando o sol morrer Por entre as ruínas de Santa Cruz Lembrando nós dois No dia em que você foi embora eu fiquei Sozinho olhando o sol morrer Por entre as ruínas de Santa Cruz Lembrando nós dois Lembrando nós dois